Ô Ana! Rápido, ajuda-me aqui. Ah, vou já pedir. Vais poder ajudar a quem? Eu não aguento muito mais tempo. Estou a pedir ao Universo. Ao Universo? Sim. Se precisamos de ajuda com as obras, não há mais rápido. Primeiro fazemos um pedido de crédito online. E depois chamamos alguém para vir tratar disso. Pronto. Isto agora não demora nada. Ô Ana! Ana! Calma! Para grandes projetos, um crédito pessoal que dá resposta a todas as suas questões. Universo. A nova dimensão financeira.